Fala galera, eu sou o Marco. Eu sou a Thalita. Faz algum tempo que a gente está procurando algum game, né, pra gente fazer um gameplay aqui no canal que encaixasse com o conceito do nosso canal, que é a música. E assim, já passaram algumas ideias pela nossa cabeça, a gente vai ter alguns planos no futuro, mas a gente achou um agora que encaixou muito bem com a proposta do canal e a gente vai fazer o nosso primeiro gameplay! Que bem! O jogo da vez chama The Artful Escape, é um jogo indie que é muito legal. Ele tem muito de música, é uma jornada musical, e a gente começa a falar um pouco dele e começa a jogar logo depois da vinheta. Continua aí! The Artful Escape é um game indie que foi desenvolvido pela Beethoven e Dinossaur, que é Beethoven do músico, e Dinossauro. E Dinossauro, tudo bem! E ele foi distribuído, essa Beethoven e Dinossaur é o mesmo criador de um jogo Concrete and Steel, que eu não cheguei a jogar, não tenho nem opinião sobre ele, mas ele foi distribuído pelo estúdio Annapurna Interactive, que é o mesmo que distribuiu Flower e Journey, que são jogos que a gente jogou bastante. Ah, nossa, e eles têm trilhas sonoras também bem legais com o Flower Journey. São jogos bem contemplativos e são bem bacanas. E daí The Artful Escape surgiu, a gente achou que combina bastante com o canal, porque conforme o próprio criador, que é o Johnny Galvatron, ele disse que esse jogo é como se fosse uma jornada espacial do David Bowie com o Zig Stardust. Então, eu não joguei, eu não vi nenhum gameplay desse jogo, eu não sei muito bem o que esperar, mas eu só vi críticas positivas. Então, vamos começar a jogar. Essa é a tela de abertura do jogo. A gente tá aqui com a versão de PC, tá? A gente tá jogando a versão do computador, mas o jogo já tá disponível tanto pra Xbox, PC, quanto pra Playstation e Switch, que chegou recentemente. Então ele tá disponível em todas as plataformas de games aí. E a gente vai agora começar o nosso primeiro gameplay do canal e vamos ver o que esperar. Ah, só uma coisa. O jogo não tá dublado em português, isso eu fiquei um pouco decepcionado, mas em contrapartida ele tá totalmente legendado em português, tá todo localizado. E achei legal também que ele tem no elenco de dublagem, pelo que eu tava vendo, tem o Mark Strong, que já é um ator bem famoso, e a Lena Headay, que é a Cersei do Game of Thrones. Então tem um elenco bom aí, então acho que só tem coisas boas pra ver desse jogo. Então vamos ver qual é que é agora, hein? Começando The Artful Escape. Sobrinho de Nelson Vendette. 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 Temos aí uns passarinhos, uma floresta, uma colina. Não, é ele que tá tocando ali. Ó, tem um violão já, ele é músico, então a gente já trouxe totalmente pro canal. Sucesso. Para tocar uma balada folk sobre a luta da vida de um mineiro, de um mineiro? Segure o... Era isso a balada? Para tocar um minofolk sobre a área verde de Calypso Colorado, segure o... Tá bom, vamos lá. Ele não tá conseguindo encerrar as músicas, hein? Acho que ele tá sem inspiração, hein? A arte é bonitinha. Tá bonitinho mesmo. Eita! Para esmirilhar a guitarra, uma série de ficção científica. Agora sim eu vi inspiração. Esmirilhar. Nossa. Ele tem um amplificador embutido. Ele tem um amplificador embutido. Ele tem um amplificador embutido. Nossa, sim. Ele tem. Tinha um amplificadorzinha, mas... Quem é essa moça? Nossa, chegou aqui só para falar isso mesmo? Você se veste como um vagabundo. Um vagabundo? Mas o seu som é bom. É tipo uma ópera espacial. É o Ziggy? É. Tá fora do tom, hein? Ele toca folk. Ele toca folk. Essa menina tá meio gozer, né? Meio... Quem é ela? É a fila do pão. O que é você? É, sem responder. Nossa, pera. Para o meio de uma nebulosa suspensa num feixe de luz. Planetas sem nomes. Para as incompreensíveis profundezas do espaço. Eu gostei desse, hein? Essa daqui? Para incompreensíveis profundezas do espaço. Quando ele toca o dedilhado, ao contrário, isso. Acho que é isso. Pera. Mas aí... Ah, tá. É o ar. Você parece um pouco perdido, garoto. O que é bom. Eu acho que os jovens perdidos estão no negócio de decisões irracionais e perfeitas. Eu vou dar uma de louco. Essa menina tá aí me dando um monte de missão de moral, falando que eu não pareço estar sendo mó chatão. Ela vai falar, ai, desculpa, não tava ouvindo. Te ignorei. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Excelente. Excelente. Preciso que você me acompanhe até o topo da encosta de Leaf Road. Eu vou cometer crime. Justo. A gente topa, assim, de cara? É, aventura. Não é todo dia, né? Não é todo dia que a gente comete um crime. Imaginação. E agora a gente anda? É, agora eu ando. Eu ando de plataforma. Ah, acho que o 2D. Onde ele escondeu o violão dele? Eu acho que você não vai querer saber. Ele pula. Ele pula. Um cenário bem bonitinho. Simpático. Pressione Y para interagir. O que você acha que eu tenho que estar aqui? Simpático. Eles também estão. Hum, claro que a gente se mova agora, acho que o Corpo está. Hum, tá bom. Hum, tá bom. Ui! Olha, ele desliza. Ah! Gente, já tô cansada por ele. Pois é, ele também é atleta. Olha, ele escala. Ah, ele escala. Tudo isso com um violão, que a gente não sabe onde tá. Agora ele só tem que subir no topo daquela montanha ali no fundo, é isso? Nossa! Ah, já chegou, já. Leaf Road Road Bridge. Summit, Summit to Leaf Road Bridge. Bridge. Olha a musiquinha. Ah, a moça tá com uma música. Ah, por isso que é um crime, que é o alvará de bebida que vai vencer. Eu não sei o que é Skifo. Também não faço a menor ideia. Então o que a gente faz? Dá uma chance pra eles? Dá uma chance pra eles. Quem sabe a gente descobre o que é Skifo. Tá bom. Ó, tirou uma guitarra, hein? De algum lugar. De algum lugar. Balada Folk. Agora ele tá inspirado. Nossa, ela é muito chatona, né? Johnson Vendetti. Toca a música do Mirante. A música épica. Isso não faz sentido. Falta de sentido, ela diz que é uma das melhores. É, parece mesmo. Ela surgiu do nada. Detalhe que o violão é Wi-Fi, né? Ele só chegou no palco e já começou a tocar. Achei maravilhoso. X pra detonar, agora sim. Malar. Não, não aquela. Põe de novo. Bonanza, that's it. Puxa, obrigada. Finalmente, ela, né? A guitarra tava aqui, ele fez assim, ó. Algo que não é dela, ela tá pegando, provavelmente. Válvulas. 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 Espera, isso é Romy's stuff? Você está roubando válvulas com Romy? Eita, roubando válvulas do Romy. Pra que ela precisa de válvulas? Você matou o homem em Volga? Eita. Eita, ele matou um caia. Alta. Eu sou Francis. Francis Vendetti. Eu sei quem você é, Kid. Eu vi os flyers. Eu vi os flyers. É isso que eu ia falar, né? Ela já montou até um palco um after. Ela tá... Tem uma fotinha bem pequena de você. Uma fotinha bem pequena. Eu nunca saí com os flyers. Que bom que é o primeiro show dele, nem o flyer. Ele aprovou. Você já conseguiu até o top. Bonito. Concordo com ele. Ah, nossa. Então agora ela resolveu fazer elogio. É, olha aí. Ela resolveu ser legal agora. Pra um músico de folk. Tá, quase um elogio. Tá. Eu sei. Valeu. Eu vou mandar uma arrogância mesmo. Eu sei. Obrigada. Então, nós estamos estendendo nas sombras de Johnson. Ele é o sobrinho, então, do Johnson vem dele. Vem dele. É, faz sentido. É, faz sentido. Isso deve ser horrível. Nossa, velho. Ela conhece? Não é tão ruim. Não é tão ruim. As pessoas pensam que sabem quem eu sou. Ah, então... O tio dele deve ser muito famoso, é isso? Ele é julgado pelo sucesso do tio. Tá, entendi. A gente já sabe onde isso vai chegar, provavelmente. Ela chega, joga umas coisinhas e vai embora. É tipo o Mestre dos Magos, eu acho. Eu vou ver você em torno da cidade? Hum, será? Não tem o Lightman de Calypso? Lightman de Calypso. No Calypso, não tem nenhum lugar. Esse lugar não existe. Ela fala que existe. Tá. Procurando com vontade. Procure com vontade. Olha só! The Artful Escape! Que bonitinho! Até agora era só a introdução. Tudo isso era só a introdução. Puxa! Anapurna Interactive! Que é a do Flower e do... Do Flower e do... E do Beethoven... E do Dinossaur. Dinosaur. Beethoven e Dinossaur. Michael Johnstone. Michael Johnstone eu tinha lido que é do... Novo Teen Wolf. Não sei. Uma série do... Mas enfim, a gente assistiu também. Tudo bem. Ah, tá. Ele vai dublar, é isso? Uhum. Entendi. Lena Heade. Que é a Cersei. Cersei. Voz dela. Olha como Cersei. A Cábia. Jason Schwartzman. Eu não sei quem é. Mark Strong. Mark Strong era o cara, o cientista do Kingsman. O cara caraquinha. Ele também fez o sinestro do filme do... Lanterna Verde que todo mundo quer esquecer. Tá. Tá, tá, tá. Cê. Casa de Johnson Vendette. Parece que ele tem. Ah, nossa. Calypso, Colorado. Colorado. É, é... Colorado é o mesmo lugar do South Park, né? John Galvatron, é. Sim. John Galvatron. Hum. Vamos andar. Vamos pular pela cidade. Ih. Cê tá muito feliz. He's a happy boy. Olha, tinha alguém pra falar aqui. Vamos falar com alguém. Happy boy. Seu malandrinho. Ah, tá ladinho. Tá segurando já um padrinho do pai. A foto do tio. Do tio. É, do tio. Uuuu. Eita. Vem aqui, meu bem. Goldie. Você está lúcida, tia? Tô lúcida, tia. Tô lúcida, tia. Hum. Que bom. Ela sabe da situação dela. Tem um bilhete para o seu recital. Um monte de material novo. Provavelmente para um álbum. Hum. Quando você estiver debaixo daquelas luzes, talvez eu veja uma faculha do meu velho amigo. Hum. Você parece como ele, sabe? Você é um filho. Ah, será que isso é bom? Não. Eu realmente faço. Eu realmente faço. Que tristeza. Tudo de um jeito triste, é. É. Ai. Ih. Uxi. Calma, tio. Não, Romy. Não. Ah, o Romy. Dono dos equipamentos lá. Ih. Eu achei ele intimidador também. Dá um rio violãozada na cabeça dele. O que eu estou fazendo, Francis? Sendo chato. Eu acho que é isso que ele está fazendo, né? É. Ele é educado. Nossa. Sorrindo. That's it. Uhum. É. E quando eu estou rio, você sabe que eu não quero nada. Não é para ser perverso ou desagradável. Nossa, tem uma galera meio estranha, né? Nessa cidade. Pois é. Apesar da gravidade das minhas palavras. Amanhã a casa vai lotar. Minha cara está frio. Eu estou rio. Ah. Você vai tocar músicas exclusivamente do repertoire pessoal do seu pai. Não é para tocar nada dele. É só do tio. É só do tio. E a menina já falou. Faz a sua música. Vai dar ruim isso aí, não vai? E aí depois ele vai descobrir das válvulas. Você vai desplazar os pés. Nossa, esse povo... Gente, não. Sério. Esse povo dessa cidade é muito estranho, né? Sim. Já está ameaçando o menino. Coitado. É melhor você aparecer no after. Ai, senhor. Muitos mais gente. Você para para conversar só para ser intimidado. Acho que eu não vou mais parar para conversar. Vamos somar e ver o que acontece. Vamos direto para... Estão esperando porradaria nesse jogo. Exatamente. Não está na viagem espacial. É, tinha alguma pessoa para falar ali, mas eu vou... Agora a gente ia entender o que está acontecendo e o que as pessoas são ameaçadoras. Não quero falar com mais ninguém. Eles me obrigaram a falar com alguém. Eu não apertei botão nenhum. Olha aí. Só que eu falei. O que aconteceu com Cassandra? Intriga, luzes, lasers. Lojas desapareceram no meio da noite. Estou falando, essa cidade é estranha. Não vou admitir isso. Está certa, Cassandra. Sai fora. As pessoas nessa cidade são ameaçadoras. Quem tem lasers? Deixa isso para lá. Você tem que ir embora. Você não fica triste. Está carente? Pelo menos ela não está sendo má, né? Só está sendo carente. Estou desolada. Está desolada. Nossa, é para ela se sentir zonjeada? Donny Brooke. Tá, Cassandra. Olha. Vamos ver. Escolher um livro. Olha só, ela vai dar um livro. Gente, pelo menos alguém foi legal nessa cidade, né? Me obrigaram a falar com alguém. Essa pessoa foi legal. Psicodelia mórbida. Asas de Orion. Velocron. Vai no psicodelia mórbida ali. Aí, aí. Eita. Eita, está vibrando aqui. Controlei. Ué. Ele já leu e viajou nas ideias. Ele já leu e viajou? Você não vai me agradecer? Você não vai me agradecer? Desculpa. Eu acho que eu estava tendo uma epifania. Ele teve uma epifania. Eu acho que é melhor você não... Ah, então ela sabe, hein? Eu acho que ela sabe. Não está querendo contar, então. Pode ir indo. Vai praticar. Tá. Caraca, Cassandra. Aí. Pronto. Vamos subir. Podia ter um mapinha, né? Falando para onde a gente tem que ir, o que tem que fazer, né? Sim. Está tocando a música do tio no fundo, né? A música do tio está tocando. Hum. Acho que agora parece que ele já subiu tudo, né? Hey, Lucy. Hum. Lucy. Eu era suposto que todos nós tivemos o lançamento de Johnson Vendetti de 20 de aniversário de Pines e Stock. Hum. Eu tenho uma cópia, Lucy. Eu tenho uma cópia, Lucy. A folha de mestre. A voz de uma geração americana. A voz de uma geração americana, não sei lá o que. Oh, não. Carasso. Ok. Yeah. Lucy. É um disco de pessoas fingindo ser pessoas diferentes. Tipo, sei lá, é Kiss. Hum. Verdade. Captain Deepheart. Legendary Stardust. Legendary Stardust. Hum. Hum. Oh, Hank, will you... Sentir, hein, essa referência. Hank Williams fingia ser um personagem chamado Luke The Drifter. Ah, e o David Bowie... David Bowie. Sim. Por que ele faria isso? O que ele faria isso que ele não pode dizer é Hank Williams. Hum. É, faz sentido. Oh, teve outra epifania. Teve outra epifania. Uou. Ele tá carregando as epifanias, mas até agora não aconteceu nada. É. 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 Perguntou se tudo bem, ficam perdendo foco. Já ouviu falar, vamos perguntar pra ela, né, desse Lightsman. Onde tem um lugar chamado Lightman's? Um lugar chamado Lightman's? Hum, você quer me dar uma olhada lá atrás? Não. Dá uma olhada lá atrás. Como assim, gente? Ah, eu tenho um feeling que você não vai achar. Impressante que você não vai achar. Eu também tenho essa impressão. Você vai no show? Valeu, Lucy. Valeu, Lucy. Valeu, Lucy, vamos embora. Valeu, Lucy, né? Bora. Tá bom. Ah, tem uma porta. Ah, é a casa dele. Olha aí. As pessoas ficaram empolgadas. Ele foi, deixa eu ver, desprezado por uma garota, ameaçado pelo tal do Romi e foi ameaçado pelo prefeito também. É, foi um dia bom mesmo pra ele. Isso aí. As pessoas estão bem empolgadas. Ai, ai, ai. Hum. Você não vê a sua. Hum. Não vê a minha própria. Vai ter o Tripifania. Nossa! Agora vai? Será que agora? Não, ainda. Eu decidi criar a persona mais elaborada de estrada do mundo do mundo que eu já fiz. A persona mais elaborada. Tá. Tá bom. Entiladas. Gosto, deve ser bom. Nossa, dramático ele também, né? Tá bom. Tem uma escada no meio? É, ia só o banheiro. Ah, nossa, pera. Vamos ver o que acontece. Ele vai dar a descarga? Ele só dá a descarga. Ele só dá a descarga. Que bom, né? Não sou o parque, não é mais que isso. Assim. Ah, agora é o quarto dele. Ah, o quarto dele é no sótão. Vamos colocar um disco e relaxar. Ah, tem fantasias e tal. Vamos ver o que acontece. Isso é uma música? O Universo, em toda sua grandeza, é uma maravilha. Ele está imaginando o uniforme dele. É. Lá. De super música. Agora a Epifania vem, hein? Eita! Sentiu agora, hein? Eita! Ele foi expulso da cidade. Foi isso. Eita! Alienígenas. Aliens. Aliens. Eita, é mesmo. E ele voa. Eita! E tem patinhas. É, bem Mib da parte dele. Uhum. Vai no show também. Ih, parece que ele ficou de olho na criança, não o tio, hein? Ahhhhhhhhhhh. Eita, chegou o Alien. O Alien bate na porta. Bate na porta, olha. Hum. Hello? O seguinte é um alien ineducado que bate na porta. Gritinho. Gritinho. Parece o Book of Love. Ah vá, que eu ia descer mesmo com um bicho estranho do lado de fora. Eita! Eita! Reação honesta. Eita! Boa tarde, Serizinho. Um clima agradável, hein? Não você acha? Mildo. Quase aromático. O que? O que você está vestindo? Eu estou procurando o Francis Vendetti. Específico mesmo, né? O próprio. É, ele já desceu e vai estar cauteloso. Né? Nada, né? Zoom hipnagógico. Tá. Arauto da Ruína e da Calamidade. Agora a treta começa? Calamidade. O número de abertura da nossa turnê está indisposto. Nossa! Várias pressões mesmo, né? Que dia maravilhoso pra ele. Agora vem um alienígena pedir pra ele tocar também. Ele é só salvar a cidade e agora é uma turnê intergaláptica. Nossa! Que capitão? Exatamente, gente. O maluco mesmo. Lightman. Ah! Aquela... Aquela menina manja dos rolê dos aliens, então? Mas é o quê? Era suposto pra ser em Calypso. 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 Não é Calypso a cidade, né? É. Calypso. É. Calypso. Fica paradinho. Não vou. Do quê? Agora que eu vou. É. Não. Pá. Dá. Ah! 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 Eita! Eita! Invocou o martelo de Thor. A guitarra de Thor. Ah! Como você fez isso? É como fazer algum tipo de... Exclusivo. Calma sua mão. Ah! Pronto. Daqui a pouco vai falar. Abre a boca e fecha o olho. Não faça isso, garoto. Olha! Esmerilhar a guitarra. Do Beathead. Eu queria tocar a guitarra e só segurar o X. Ia ser bem mais fácil mesmo. Não ia produzir calos. Será que eu solto o X? Talvez, hein? Como eu... Eu fiz isso? Era só soltar. Uma hora depois a gente descobriu que era só soltar o botão. Era só soltar mesmo. Entendi. Você está se ajustando a outra dimensão. Não pare agora. Não pare agora. O Lightman está esperando no outro lado. No outro lado. Ei, pera! O que significa isso? Que ele está esperando do outro lado? Como eu posso organizar isso? Não. Não está claro que ele é um alienígena e por isso que ele organizou tudo isso? É. Ele falou... Ah, não. Não dá nem para voltar para casa. Olha. Você pode esmerilhar para iluminar a cidade. E dá para andar ao mesmo tempo. Agora você tem um poder. Nossa! Isso é bem o Natal, hein? Sim. Imagina as pessoas ficando nervosas porque do nada todas as luzes delas estão se acendendo. Vamos acender aqui. Já acendeu o resto aqui? Já acendeu. Já. Ah! A câmera está afastando. Ele está vindo. Sim, eu estou indo. Eita! Não, pera! Não, ele não é você. Não sou eu, é. É o Lightman? Eita! É o seu guitarist agora. É o Tio, quer ver? É o Tio. Não, eu não acho que ela é o Tio. Não, eu não acho que ela é o Tio. É outro guitarista épico. Olha, é uma guitarra maneira também. Sim. Sim, bem elegante. E não deixe ninguém te dizer o que não. Dança para a Oblivion e me vê-la como um velho amigo. Tá bom! Hum, hum. Você... O que? Hum. O que fez um jam com o Glamour Gun? Glamour Gun. O próprio. Vamos salvar o universo com música. Espetáculo de Magnitude Colossal e não subo no palco sem um número de abertura. Ah, ele vai abrir o show do Tio aí, ó. Nossa. Tá uma vaga pro número de abertura de hoje. Espera, você quer que eu toque? Eu... Eu... Deve ser um músico sério. Ele ainda tá nessa? É, ele ainda tá nessa? Você vai voltar até para o café da manhã. O que? Não. Eu tenho o meu primeiro show amanhã. Eu estou no meio da noite. Já adiantou. Seu primeiro show não vai ser mais amanhã. Vai ser hoje, agora. Ele tá no meio de uma crise existencial. Não posso sair correndo no meio da noite. Mas não é isso que as pessoas fazem quando elas estão em crises existenciais? Saem correndo no meio da noite. Hummm. Jornada pelas pupilas dilatadas do Cosmo. Bem viagem mesmo, né? Nós vamos ver flotsam que vai te mudar para sempre. Coisas que vão te mudar para sempre. Eita. Pauta musical. Pauta musical. Oh! E agora? São os botões. Ah! Ah! Repete comigo. Tá. Vamos repetir com ele. Ah! Tem que imitar. Amarelo. Ah, tá. Comentão. Hum! E aí? E aí? Hum! Tudo bom? Copie as minhas notas, mas adicione a sua própria sincronia, seu próprio ritmo. É, foi o que eu fiz mesmo. Sem querer, porque eu não tinha entendido, era pra seguir exatamente. Eita. Rola até efeitos especiais. Rola até efeitos especiais. Acho que agora a gente vai dar uma parada, porque vai começar a jornada do Francis, na verdade, né? E, assim, deu pra ver que é um jogo bem contemplativo, né? Nossa, sim. De ficar entendendo as origens dele, o que ele tá sentindo, o contato dele com a música. E eu acho que, assim, foi uma introdução bem demorada, né? Sim, a introdução é bem demorada. O vídeo já ficou super longo e ele vai começar a jornada dele espacial agora. Então, a parte mais hardcore do game, eu imagino que começa agora, né? Só que, assim, pra não ficar muito longo, que já ficou bem longo, a gente já vai encerrando por aqui. Se vocês quiserem ver mais de Artful Escape, deixa aqui nos comentários. A gente pode continuar esse gameplay onde a gente tá parando agora. E surgiram outros games pra gente jogar. A gente tava afim de jogar também A Lenda do Herói, do Marcos Castro, dos irmãos Castro. Bom, o jogo inteiro, né? Reveio com música. Guitar Hero a gente pensou em fazer também gameplay. E, assim, a gente não é um canal de games, né? Mas a gente é gamer. A gente adora games. Tem um monte de coisa de games sempre aqui, né? Uma pena que Resident Evil não tenha coisas musicais. Tem uma parte que eu tô campeando, né? Então, assim, surgiram games que tenham relação com a música, né? Que a nossa ideia é fazer mais gameplays e jogar mais jogos que tenham essa relação com o nosso canal, que é de música. Então, assim, ainda não sei muito bem o que esperar de Artful Escape, o nosso primeiro contato. Achei o começo um pouquinho arrastado. Mas deu pra ver que tem expectativa aí, né? Tem, tem. Vamos descobrir o que vai acontecer com esse garoto, provavelmente. É, e, assim, o som tá bem bonito. A arte tá bem bonita também. Esse jogo promete. Eu vi que o gameplay, o jogo inteiro, tem em torno de 4 horas de jogo. A gente jogou aqui uns 40 minutos, mais ou menos. E, bom, se vocês quiserem mais, deixa aqui na descrição. A gente pode fazer outros gameplays e surgiram outros jogos pra gente também, tá? Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Ativa o sininho pra ser avisado quando tiver vídeo novo. Deixa o like, é muito importante pra gente. E aquele abraço, né, gente? Obrigado aí por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima! E esse foi o nosso primeiro gameplay! Êêêêê! Êêêêê! Tchau, gente! Tchau, gente!